Carros com latinhas de cerveja e motoristas embriagados, essa realidade se repete com frequência. Durante o fim de semana, os policiais prenderam um homem de 45 anos que, de tão bêbado que estava, passou mal e precisou ser atendido por uma equipe do SAMU. Esses flagrantes foram feitos na última operação direção consciente da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito de Anápolis. A quantidade de pessoas dirigindo embriagadas surpreende mesmo até a polícia. Qual o balanço dessa operação, delegado? Nessa operação do feriado, a Polícia Civil surpreendeu 31 motoristas dirigindo veículos automotores sobre efeito de bebida alcoólica. Oito deles foram presos em flagrante porque superaram a tolerância criminal que é de 0,33 miligramas de álcool por litro de álice perigo dos pulmões. De fato, a embriaguez ao volante é um problema crônico, tanto de saúde pública quanto de segurança pública no Brasil. Infelizmente, as autoridades e a população não se atentam ainda ao cenário de alto risco que o trânsito é hoje. De acordo com o delegado, a quantidade de pessoas dirigindo embriagadas ou sob efeito de outras drogas acaba colocando em risco a vida de inocentes. O trânsito é a maior causa de morte da população não idosa no Brasil e a maior causa de invalidez permanente. Então, é o nosso maior problema de segurança pública porque a vida é o nosso maior bem jurídico. E a gente percebe o quanto a gente tem relativizado a vida pelo trânsito. É o exemplo que nós temos. Todo mundo considera normal as mortes no trânsito e elas não são acidentais, Léo. As mortes no trânsito, em sua maioria absoluta, são criminosas.